Feliz salva criança Feliz salva A tia não chegou, nós estamos aqui, né? Nós temos que lembrar que hoje é salva É dia do Senhor, é dia de adoração E eu vou contar uma história Pra vocês que fala justamente sobre isso É de Maria Sua mãe era de 20 E tinha ensinado a Maria Que toda sexta-feira Ela teve que preparar as coisas Para ir para a igreja No sábado de manhã E a mamãe na sexta-feira preparava a bonitinha Deixava a roupinha arrumada Só que agora Maria já era grande Maria já tinha 12 anos E a mamãe dela falou assim pra ela A partir de agora Maria, você vai ser responsável Em arrumar a sua roupinha Porque agora Eu não vou mais escolher a roupinha Que você vai ao sábado Você vai preparar a sua roupinha E no sábado de manhã Às oito E nós não estaremos saindo Para ir para a igreja A mamãe arrumou todas as coisas Passando a roupinha Arrumou todas as coisas Na sexta-feira Arrumou o seu sapato Deixou a sua roupinha separada E não preparou as coisas de Maria Porque ela já tinha dito pra Maria Que a partir daquele dia Ela seria responsável Em organizar todas as suas coisas Deu o horário de acordar Maria Ela arrumou Maria E foi preparar as outras coisas Para poder ir para a igreja E sabe o que aconteceu Às oito e meia? Maria não estava pronta Maria não tinha arrumado Com o compromisso Ela não tinha arrumado a sua roupinha E não tinha se tromado E estava chorando Porque não sabia o que fazer Sua mãe ficou muito triste Ao ver aquela situação E naquele momento Ela foi ali com Maria Organizou algo rapidinho E elas foram atrasadas Quando passou o pôr do sol A mãe de Maria a chamou Maria vem aqui O compromisso que você fez Não foi comigo Que sou a sua mãe Esse compromisso você fez com Deus Porque desde pequenininha Eu tenho ensinado para você Que no dia de sábado É o dia de adoração É o dia na qual nós Que Deus preparou Para que nós pudéssemos O adorar O louvar E descansar De todas as atividades Circulares da semana E quando você completou Doze milhões Eu tenho a responsabilidade Agora para você De organizar as suas coisas E você não fez isso A mãe ficou muito triste Mas quem ficou mais triste Com essa situação Foi Deus E isso foi uma lição Para que você pudesse Saber que esse compromisso É um compromisso Eterno com o nosso Criador Desde aquele dia Maria mudou O seu comportamento Todos os dias Na sexta-feira Antes do cor do sol Ela organizava Todas as suas coisas Para que no sábado Às oito e meia Ela pudesse sair Com a mãe dela E ir junto Para a igreja E ela A partir daquele dia Depois De ter feito errado Ela teve consciência De que o compromisso Não era com a mãe dela Mas sim com Deus E da mesma forma Deve ser nós Porque a mamãe E o papai De manhã Nos acorda Para vir para a igreja Para que nós Possamos Marcar na nossa mente Que esse compromisso Que nós estamos tendo Não é apenas Com a mamãe E com o papai Mas com Deus Que nos concedeu Um dia Para que nós Pudéssemos Descansar E juntamente Aqui na igreja Que possamos Nos organizar E cumprir Nosso papel E o nosso compromisso Com Deus De sermos bons servos Aonde quer Que nós estejamos Tá bom? Nesse momento Agora vamos orar E agradecer a Deus Com os olhinhos fechados Todos Olhinhos fechados Quentinhos Vamos falar com Deus Querido Deus Muito obrigado Porque o Senhor Nos deu Um dia de descanso Que possamos Te adorar E te servir Da melhor forma Continue conosco E com a nossa família Em nome de Jesus Amém Agora quietinho Do lado da mamãe Do trabalho Amém Do lado da mamãe A filha Do lado da mamãe Do lado da mamãe Do lado da mamãe O que é isso?